Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, produtora executiva do Utopia, e hoje eu vim dar um recado pra vocês. Peraí. Ficou bom? Meu nome é Gustavo, e Gabi, o que é Utopia? Utopia é simplesmente o melhor evento de artes digitais e tradicionais de Curitiba. Não vamos ser muito ambiciosos aqui, né? Gustavo, qual que é o principal recado que a gente veio dar nessa introdução aqui hoje? Os ingressos do Utopia estão abertos, então corre. A principal diferença do evento de 2020 é que ele vai ter 4 dias, ao contrário do que a gente fez em 2018 e 2019, que a gente só tinha 3 dias. E o preço vai ser o mesmo, de 3 dias. Então, encontra a gente em 2020. Em maio, de 30 de abril a 3 de maio. É isso, falou. Tchau. Ah gente, esqueci de uma coisa, acesse o site utopia.com.br para mais informações. Falou, até a próxima. E eu... Eu sou Marcos Beccari, eu sou professor de design gráfico, curso de design gráfico da UFR, e sou aquarelista. Eu não me considero um artista, por uma definição muito simples, de que eu não ganho dinheiro com arte, eu não vivo disso. Então, na verdade, eu costumo dizer isso também, que eu respeito muito os artistas que eu tenho o privilégio de conhecer, eu sei o quanto eles trabalham, se esforçam para viver de arte, principalmente aqui no Brasil. Eu escolhi, na verdade, eu escolhi, na verdade, ser um professor, e que acabo, assim, não escapando da prática artística, um pouco pelo meu trabalho, mas como professor. Mas, assim, desde quando eu nasci, desde a minha infância, desde quando eu era pequeno, meu pai, ele pintava muito, então eu sempre estive nesse ambiente, digamos assim. Ele pintava óleo, eu nunca consegui fazer óleo, daí que eu fui para aquarela, e eu sempre estive assim, e na verdade, eu simplesmente escolhi não fazer isso para viver. É uma oportunidade muito grande de ainda ter contato com tantos artistas, enfim, conseguir dialogar e ter muitos amigos nessa área. Olha, eu me inspiro muito para um filósofo, enfim, eu estudo também bastante, que é Michel Foucault, justamente porque tem um trabalho, assim, que nunca se importou muito em dizer o que é, se é filosofia, se é história e tudo mais. E ele sempre, assim, conseguiu, de certo modo, se expressar, mesmo sem fazer isso diretamente, assim, dizendo em primeira pessoa. Então ele conseguia, assim, trabalhar, por exemplo, uma série de pressões que ele sofreu por ser homossexual e tal, por meio da filosofia, apesar de não falar em primeira pessoa. Isso eu acho, assim, muito exemplar. Ele não separava o que ele era e as questões políticas que ele fazia parte do trabalho dele, no caso, acadêmico. Enquanto aquarelista, enfim, tem vários daí. O cárcamo que está aqui é uma das minhas principais inspirações, pelo jeito, não só pelo que ele pinta, tecnicamente, mas o modo como ele encara a pintura como algo de uma entrega, assim, incondicional. Também de uma espontaneidade, de uma sutileza, de uma gestualidade que, de uma maneira espontânea, parece deixar a aquarela falar. Isso é uma coisa, me parece meio metafórico demais, meio poético demais, mas é algo que eu acho muito importante, assim, para um aquarelista, não querer se sobrepor à própria técnica. E daí, por outro lado, eu também me inspiro muito, o que a gente costuma chamar de Santa Trindade, que é o Zorni, o Sorulha e o Sargent, que são três pintores europeus que tiveram ali uma renovação artística do realismo, que não é necessariamente acadêmico e que acabou sendo importado para os Estados Unidos como esse campo da ilustração norte-americana. Então, acho que eles me inspiram muito. E, por fim, queria só mencionar um cara chamado Stanislaw Zoladius, que é um aquarelista contemporâneo, que só pinta água. E isso, assim, fez, assim, eu estudei tanto o trabalho dele, copiando mesmo, que acabei fazendo só água também, ultimamente. Não é exatamente uma motivação, talvez, mas é uma espécie de necessidade. Eu não consigo deixar de fazer isso, assim. Eu passo a maior parte do tempo do meu trabalho refletindo, avaliando o trabalho dos outros, estudando e, principalmente, escrevendo também, lendo e escrevendo. E isso acaba, assim, enfim, produzindo uma necessidade para deixar, digamos, um estado harmônico de ser, assim, pacífico, por meio da pintura. Eu até falei aqui que eu vejo que é uma relação inversa que o pessoal, que os artistas que eu conheço têm com relação à filosofia. Eles passam o dia inteiro produzindo e estudando pintura, praticando sempre que, enfim, com uma série de demandas e dividindo essas demandas com estudos pessoais. Mas eu acho que, inevitavelmente, eles acabam chegando num ponto em que eles têm que refletir sobre o que eles estão fazendo e daí eles culminam, assim, amplamente no que a gente pode chamar de uma filosofia. Não necessariamente passando a estudar filosofia, às vezes sim, mas é uma coisa que não tem nada a ver a princípio com a pintura, mas que eles precisam chegar nesse ponto de reflexão filosófica. e falam, ó, a minha pintura, ela é muito alegre. Isso, assim, as pessoas dizem. Eu não sei, eu não entendo exatamente por quê, mas elas dizem, enfim, que a minha pintura é muito feliz, assim. E isso me gera dilemas, assim, por que será que ela é muito feliz? Certamente não é porque eu sou. Talvez seja o contrário, enfim. É, no começo eu sentia a dificuldade de controlar, basicamente, a aquarela e é uma dificuldade que não cessa. Acho que é isso que me encanta, entre outras coisas, na aquarela, assim. Porque você precisa ter uma espécie de estado, não sei se contemplativo, mas de quase respeito de fazer com que a aquarela, ela caminhe por conta própria. A água, ela não é algo que se controla, assim. É um pouco a filosofia do Bruce Lee. Seja a água, ela se adequa e tal, mas você não controla ela. Então, eu acho que a maior dificuldade, desde o início até agora, é que você precisa respeitar uma reação de cada pincelada com relação ao papel. Você tem que estar o tempo inteiro atento, porque aquilo não é uma espécie de impressora. É o contrário disso. Você não está lá, ele não está obedecendo o seu comando. Você precisa, de certo modo, olhar para a água reagindo com a cor, com o papel, e ver, bom, o que eu posso fazer a partir disso? Bem, geralmente, quem começa a trabalhar com arte tem esse interesse. Vou fazer uma generalização, né? São pessoas obsessivas. Eu, pelo menos, falo por mim, assim. Obsessivas no sentido de que gostam muito de praticar com uma certa disciplina, aumentando cada vez mais o nível de excelência que gostaria de atingir. E eu digo isso porque, geralmente, é quase que um senso comum, eu já disse isso muitas vezes, você orientar as pessoas a seguir isso mesmo, você, sabe, criar calo no dedo, como se fosse uma metáfora, de ficar lá, criando uma autodisciplina. mas eu fico me perguntando hoje o quanto que isso, de fato, é relevante. Ou o quanto que isso pode tender também, às vezes, à frustração. Porque a gente não controla o que vai acontecer com o nosso trabalho, por mais esforço que a gente tenha. Então, eu acho interessante, assim, as pessoas que se interessam por isso, tentar, assim, se interessar também por, digamos, o que está ao redor disso, que não tem a ver, necessariamente, com a arte ou técnica. Como a filosofia, né? Mas, às vezes, a política, a história do nosso país, entre outras coisas. O que acontece no jornalismo e tal. Eu sei que isso parece, a princípio, totalmente desvinculado, só que eu concebo, assim, a arte muito de uma maneira, como uma espécie de expressão que vem de outras coisas, ao invés de se fechar em si mesmo. Então, eu acho importante para as pessoas saberem, assim, relativizar isso, assim. Você quer começar a trabalhar com arte? Cuidado para você não se tornar tão obsessivo com o trabalho, propriamente. Eu acho que o campo artístico não é exatamente um problema. É importante você ter essa obsessão. Mas isso gera muitos problemas também. que eu acho que o campo artístico não é muito mais fácil. Já, você pode ter essa obsessão. Eu acho que o campo artístico não é muito mais fácil. Obrigado.